Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 3 de julho de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu falar pra vocês que eu vou participar hoje do podcast Fala Glauber, que é um podcast especializado em polícia e militar, nessa área mais militar aqui no Rio de Janeiro. O primeiro vai ser às 17 horas e 30 minutos lá no canal dele, eu vou deixar aqui o link do canal dele, ele não colocou aqui ainda o vídeo com a chamada, mas deve aparecer aí até às 17 e 30 lá, né? Bom, aqui na Ucrânia hoje nós não temos notícias boas, tá? Temos algumas notícias ruins. A primeira delas é que o Kadyrov deu sinal de vida junto com o Delin Hanove. Vocês lembram que aquele oficial dele que também suspeitava-se que estava morto, né? Pois é, ambos apareceram num vídeo mostrando a data e coisa e tal, aquela coisa toda, né? Infelizmente, né? Nem sempre a gente tem boas notícias pra dar aqui. Também uma ucraniana que era especialista em coleta de provas para crimes de guerra russos, acabou morrendo, ela estava naquele restaurante lá em Kramatorsk, lembra? Que foi atacado pelos russos, um restaurante, um monte de gente lá comendo, ela foi ferida nesse ataque, estava no hospital, mas infelizmente não resistiu e morreu hoje, né? E também temos alguns ataques de drones Shahid 1.36 que aconteceram ontem, principalmente aqui na região de Sumy, aqui na Ucrânia. Vamos falar sobre essas notícias ruins. Temos outras notícias boas também. Os ucranianos continuam avançando aqui nas frentes em Orihiv, em direção a Robotny, e também aqui nas frentes de Vélica Novosilka, né? O progresso é devagar, como a gente estava falando, mas isso é o esperado mesmo nessa fase da contra-ofensiva. Os ucranianos estão reclamando muito da falta dos F-16 na linha de frente, né? A gente já tinha falado sobre isso, o Zaluzny, que é o general ucraniano, já tinha mencionado que está fazendo muita falta. Os aviões ucranianos são de uma geração anterior aos aviões russos, então é preciso pelo menos equiparar isso daí, mas parece que o Ocidente está meio que demorando a fornecer os F-16. E existe uma suspeita nisso daí que a gente vai falar agora, que é justamente o medo da Rússia desabar completamente, né? Ou seja, o Ocidente quer que a Ucrânia ganhe a guerra, mas quer que ela ganhe bem devagarzinho para dar tempo dos russos se acomodarem lá na Rússia. Eles imaginam que, se essa contra-ofensiva ucraniana tiver muito sucesso, for muito rápida, eles temem que figuras como Prigojin ou outras pessoas até piores lá dentro da Rússia acabem no poder, né? Então isso é um problema realmente, porque esse negócio de ganhar a guerra devagarzinho, você acaba matando muita gente, né? Acaba tendo um custo em termos de vidas ucranianas muito maior, né? Vamos falar sobre isso, será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que tem algum outro motivo, né? Vamos falar também sobre a usina nuclear de Zaporizia, que continua o pessoal certo que os russos vão explodir essa usina, já estão fazendo preparações para a emergência nuclear que vai resultar disso daí. Enfim, como vocês veem, não são boas notícias hoje, né? Além disso, nós vamos falar também de três outros assuntos que são menos críticos, mas que também tem algumas indicações aí importantes, né? Primeiro, os russos disseram que conseguiram uma forma de craquear a criptografia do WhatsApp, do Telegram e do Signal. Então estariam conseguindo rastrear mensagens nesses aplicativos. Além disso, a gente tem a informação de que a missão de paz do Papa fez água, não conseguiu nada nem na Rússia nem na Ucrânia, o que é imaginado, né? A gente sabe que esse Papa está só repetindo as palavras de ordem do Putin, está só falando o que o Putin quer que ele fale, né? Era lógico que isso não ia dar em nada. E por fim, a gente vai falar sobre a grande investigação que está acontecendo, a grande suspeita que surgiu no governo brasileiro, de que o Brasil é uma incubadora de espiões russos, né? Eu já estou falando isso aqui desde o início do ano, aliás, desde o início do ano passado, desde o início da guerra. A quantidade de espião russo que tem aqui no Brasil é impressionante e eu me pergunto realmente até que grau eles estão dentro da estrutura do governo brasileiro, né? Porque é aquele negócio, né? Bolsonaro, quando foi aconselhado a não ajudar a Ucrânia, teve gente aconselhando ele a fazer isso, ou seja, pode ter sido coisa realmente de uma infiltração muito grande dentro do governo brasileiro nessa área, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Caneta Ancap, Stalin foi para a Disneylândia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que o tópico do bate-papo lá no Fala Glauber vai ser a guerra da Ucrânia, né? Bom, aqui, infelizmente, notícia ruim aqui. O Alain Delin Hanove, que é aquele oficial lá do Kadirov, que estava também dado como morto algum tempo atrás, e o próprio Kadirov, que o pessoal estava falando que estava muito mal e coisa e tal, eles gravaram um vídeo dizendo que estão bem, estão tomando café da manhã lá na Chechênia e coisa e tal. O que eles falaram que eram? Que eles espalharam os boatos de propósito, por quê? Porque eles estavam fazendo... Como é que chama mesmo aquele negócio? Aquela pelegrinação à Meca. Eles foram à Meca, né? Eles são muçulmanos e existe um costume muçulmano de uma vez por ano, se não me engano, ir a visitar a Meca. Acho que pelo menos uma vez na vida, né? Todo muçulmano deve visitar a Meca, o local sagrado lá do muçulmano. Enfim, eles queriam deixar isso em segredo, que eles iam desaparecer alguns dias e fingiram a própria morte e coisa e tal. Eu não sei se isso é verdade, se isso é mentira. O fato é que eles estão vivos. Eles mostraram, eles falaram sobre essas notícias e coisa e tal. Então, tudo indica que eles estão vivos, sim. Mostraram o celular com a data, né? Enfim, tudo indica que eles estão vivos, sim, infelizmente. Agora, o pessoal apontou aqui que, de fato, o Kadirov está bem inchado, né? Ou seja, essa ideia de que ele pode estar com falência renal não está de todo descartada, não, né? Pode ser que ele realmente esteja fazendo tratamento para falência renal. Para quem não sabe, quando você tem problema nos rins, a primeira coisa, o primeiro sintoma que aparece é justamente você se inchar muito, porque o rim não consegue tirar o líquido do seu corpo, enfim. Pode ser que realmente ele esteja com problemas, né? Bom, outra má notícia que tivemos hoje, né? A Victoria, a Melinda, a Melinda, ela morreu dos ferimentos que ela teve quando houve aquele ataque na pizzaria lá de Kramatorsk. E quem que é essa moça? Ela é uma das investigadoras ucranianas dos crimes de guerra russos. Então, ela trabalha justamente documentando os crimes de guerra russos para abastecer o tribunal de Haia para os casos penais que o Putin certamente vai sofrer ao final dessa guerra, né? O Putin e todos os generais dele, todo o alto comando dele, né? Então, ela estava naquele restaurante que foi atingido, vocês lembram, né? Dez pessoas acabaram morrendo. Ela agora, a décima primeira, agora com a morte dela, ela se feriu naquele dia e no hospital, infelizmente, ela acabou sucumbindo dos ferimentos, né? Muito triste isso daí. Mais uma vez, um ataque à estrutura civil, que não tinha ninguém lá. Os russos dizem que atacaram porque tinham oficiais ucranianos almoçando ali no local e coisa e tal, mas não tem nenhum oficial ucraniano entre os mortos e feridos, né? Ou seja, no final das contas, só matou civil mesmo, mais um crime de guerra russo na região. Bom, outra notícia ruim, hoje o dia está cheio dessas, né? O Rogov, que é do Conselho Militar Russo, disse que a ponte de Shonhar foi reaperta ao tráfego, né? Ou seja, já está passando o caminhão ali de novo naquela ponte. Vocês lembram, algum tempo atrás, os ucranianos atingiram... Essa ponte aqui é uma das principais vias que os russos usam para abastecer as tropas deles aqui em Zaporizia, a partir da Crimeia. Então, essa estrada aqui... Existem alternativas para essa estrada, como a gente falou. Tem uma outra estradinha que passa aqui no meio, tem uma estrada que vem aqui pelo corpo da península mesmo, pelo encontro da península com o continente, mas são posições piores. São estradas ruins, dá uma volta grande. Aqui era realmente a melhor alternativa que os russos tinham e ficou esse tempo todo sem poder ser utilizada, mas infelizmente parece que os russos agora consertaram a ponte, né? E a gente aguarda muito em breve, deve ter mais ataque ucraniano nela de novo, porque foi assim que funcionou na ponte de Antonivka, lá em Herson, quando os ucranianos também queriam atrapalhar a logística russa na retaguarda. Começaram a atingir essa ponte e a lógica era essa. Eles atingiam a ponte, tiravam ela de circulação, os russos iam lá, construíam, corrigiam, consertavam e coisa e tal, os ucranianos atingiam de novo para manter a ponte fora de funcionamento. Extremamente justo isso, porque a ponte, na verdade, pertence aos ucranianos, então é direito deles dispor do bem da maneira que eles acharem melhor. Quem está errado aqui é um invasor sempre. De qualquer forma, durante essas duas semanas que a ponte ficou fora de operação, isso já causou problema, já causou atraso na logística russa ali na região, já dificultou as coisas para eles, né? E agora, muito em breve, vai ser tirado do ar de novo daqui a pouco, mas não deixa de ser uma má notícia o fato de que eles voltaram a usar a ponte, né? Mais um problema que a Ucrânia teve ontem foi esses drones Shahid-136, que foram usados pelos russos em vários lugares na da Ucrânia, inclusive aqui em Sumy, atingindo uma casa, um prédio residencial, uma pessoa foi morta nesse ataque aqui, ataque civil, não tinha nada nessa região aqui. Enfim, está aqui como ficou a casa depois de atingida. Isso daqui é o resultado final dessa explosão que você está vendo aqui, né? Isso aconteceu hoje de manhã, aqui, bem cedinho, na segunda-feira. E mais uma tragédia aqui, né? Ao longo dessa noite toda, inclusive durante a manhã, as forças russas lançaram 17 drones desse tipo Shahid-136, esses drones iranianos, e 13 deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Infelizmente, alguns atingiram os alvos, como foi o caso desse drone aqui, lá na região de Sumy, né? Muito triste isso daí. Mas, bom, as más notícias são essas. A gente tem algumas boas notícias agora. Por exemplo, a gente tem a questão aqui desse quadro comemorativo do Patriot, que indica uma informação muito importante. A gente não sabe se a Ucrânia divulgou essa foto de propósito, ou se vazou sem querer. Mas, vocês lembram, no dia 13 de maio, em que houve várias aeronaves russas derrubadas no Oblast de Bryansk, né? Bryansk fica aqui em cima. Esse aqui é a cidade de Bryansk. É a capital do Oblast, né? Ou estado de Bryansk aqui. Isso aqui é território russo. E naquela época, vocês lembram, foram três helicópteros e dois aviões que foram derrubados nessa região. E aí muita gente não sabia o que aconteceu, se foi fogo amigo, se foram os próprios russos que derrubaram essas aeronaves, o que aconteceu. E agora, o que essa imagem aqui confirma, é justamente... Está aqui, 13 de 5 de 2023. 13 de 5 de 2023. Ou seja, foram exatamente dois aviões e três helicópteros aqui derrubados nessa data, né? Ou seja, são justamente os três helicópteros e dois aviões lá de Bryansk que foram derrubados. Aí tem mais um monte de drone Shahid, um monte de outros aviões em outras oportunidades, mísseis e coisa e tal. Tudo isso daqui derrubado pela bateria Patriot, onde estão marcadas essas coisas aqui, né? Ou seja, botar uma bateria dessa lá na linha de frente, ia fazer uma festa com aqueles helicópteros russos que estão lá. Eu não sei por que eles não estão fazendo isso. É bom, eles têm medo de perder a bateria Patriot perto da linha de frente, né? Mas de qualquer forma, mostra a capacidade aí do Patriot nesse caso, né? E a gente tem a informação de que hoje também os ucranianos derrubaram mais um helicóptero Ha-52. Isso aqui teria sido feito pela 36ª Brigada Marine, né? O pessoal do grupamento 309. E eles teriam derrubado isso na região de Bryansk. Ou seja, provavelmente é onde está marcado esse helicópterozinho aqui. Foi a região em que o helicóptero foi derrubado, né? Vocês sabem, os helicópteros russos têm sido usados como uma força, quase como uma artilharia aqui nessa região da linha de frente aqui. Tem sido muito efetiva, tem atrapalhado bastante os ucranianos por aqui. Mas devagarzinho esses helicópteros estão sendo destruídos, né? E o que o pessoal faz a conta aqui é que, no final das contas, o número de helicópteros, imagina, já está abaixo de 40 helicópteros desse tipo que a Rússia tem. Um helicóptero desse custa caro, é difícil de produzir, não se sabe nem se a Rússia tem capacidade de produzir esses helicópteros com as sanções. E eles estão perdendo rapidamente essa frota deles aqui, né? Bom, saiu uma outra notícia que um outro Rá 52 teria sido derrubado na região de Tavri, na região de Herson. Ou seja, estão falando também que derrubaram de ontem para hoje aqui, ó. Isso daqui, ó, dia 3 de julho, né, às 6 da manhã, na região de Tavri, que é, né, esse aqui tá aqui, né? A região de Tavri é por aqui, aqui, ó. Tavri é aqui do lado de Nova Karhovka, né, bem onde tem a barragem que foi destruída ali. Então, o que eles estão dizendo aqui é que teria sido derrubado um outro helicóptero desse. E isso seria o 74º helicóptero que foi derrubado desde o início da invasão. A frota inicial russa era estimada entre 97 e 120, ou seja, apenas entre 40 e 60 deles, se existem ainda, né? Ou seja, mas aí o pessoal completa aqui que, de acordo com a estimativa do Ministério da Defesa britânico, no início da guerra a Rússia tinha só 90 desses helicópteros. Então, devem faltar 26 apenas. Enfim, a gente não sabe como é que é isso daqui. Pode ser que isso daqui, às vezes acontece, tendo o pessoal se confundir, falar que derrubou um helicóptero de um lado, o outro confunde que é do outro lado e coisa e tal. Então, pode ser que seja o mesmo helicóptero que eles estejam falando aqui, que foi derrubado de ontem para hoje. Ou pode ser que seja um outro helicóptero também, né? Porque pela posição, é uma posição bem diferente. Um teria sido derrubado aqui perto de Herson e o outro derrubado aqui perto de Polo aí, né? Então, não sabemos se são dois ou se são um, mas de qualquer forma é uma boa notícia, né? Menos helicópteros aí na região. E bom, os engarrafamentos na ponte de Kerst continuam muito grandes ali, e principalmente agora tem um engarrafamento maior para sair da Crimeia do que para chegar na Crimeia, né? De novo, a gente sabe que esses engarrafamentos estão acontecendo porque os russos estão suspeitando de tentativa de ataque na ponte da Crimeia, então eles estão sendo muito rigorosos com os carros que estão passando ali. Junta isso o fato de que é verão nessa época, então muitos russos querem ir na Crimeia para passar férias e coisa e tal, então já tem um aumento de tráfego normalmente. Então, com isso, você está tendo esse engarrafamento monstruoso lá, tanto para chegar na Crimeia quanto para sair da Crimeia. E por que tem tanta gente querendo sair da Crimeia agora se o verão mal começou por lá, né? Bom, pode ser por conta desse vídeo aqui que os ucranianos liberaram, eu vou ter que tirar o som por conta da música, mas é um vídeo que vocês vão entender rapidamente aqui, um alerta de visitante. Vocês têm planos para esse verão? Ir para a praia, pegar um surfzinho, dar uma passeada e coisa e tal, pegar uns filmes americanos aí? Existe um aviso de visitas nas praias da Crimeia. Nós avisamos vocês no verão passado, né? Vocês lembram? Os ucranianos atingiram a Crimeia. No verão passado, deixou muito russo assustado lá com esse negócio, né? E agora nós estamos avisando que a gente vai novamente usar Storm Shadow, né? Tempestades sombrias, né? Você lembra o nome do míssil lá que os ucranianos usam, né? O Storm Shadow, né? Então eles estão falando aqui, ó, toma cuidado, se você vai para a Crimeia, né? Vai estar um clima tempestuoso lá, né? Um Storm Weather. Ou seja, já estão indicando que vão usar o Storm Shadow na Crimeia nesse verão, que é para os turistas tomarem cuidado. E aí por isso os russos voltaram e está tudo engarrafando agora a ponte da Crimeia para sair da Crimeia, né? Bom, e ontem teve também um ataque ucraniano numa base próxima a Krasnodar Rai. Aqui, ó. A base fica nessa região aqui. É uma base aérea que tem aqui, que está sendo usada pelos russos para lançar aqueles drones Shahid-136, né? O ataque, a gente não sabe se teve efeito, né? Causou uma cratera muito grande. Mas esse tipo de cratera, assim, no chão, né? É sinal de que... A menos que tinha alguma coisa ali naquele lugar que explodiu com o ataque do drone, né? Não dá para saber o que que... Destruir chão acaba não resolvendo nada, né? Aqui, ó. Tem uma imagem aqui do que que tinha na região. Aqui, ó. Parece que era um campo de pouso. Pode ter helicópteros aqui. Pode ser... Isso aqui pode ser coisa de drone Shahid. Tá vendo aqui? Lançadores de drone Shahid. Pode ser que tenha sido isso que tenha explodido aqui. Ou seja, quando o drone ucraniano atingiu os lançadores de drone Shahid, os drones que estavam nos lançadores explodiram e acabaram gerando uma explosão grande aqui. Mas a gente não sabe, de fato, o que que houve aqui. Os russos falaram que eles derrubaram o míssil, que era um míssil ucraniano que foi derrubado na região, né? Pode ser que seja, né? Tem aquele míssil Green 2, que é de fabricação ucraniana, e esse míssil não tem a restrição do Storm Shadow e do HIMARS de não ser usado contra o território russo. Os ucranianos podem usar o Green 2 aonde eles quiserem, até em Moscou, se tiver vontade, né? Tem gente dizendo também que parece que isso daqui é uma Fab 500, ou seja, aquela bomba lançada pelos próprios russos, né? Uma bomba burra, que é mais modernizada com guia por GPS, e que volta e meia falha. Ela falha muitas vezes, os russos já se atingiram com ela várias vezes. Pode ser que seja isso também, né? Os ucranianos também atingiram a cidade de Olenivka, que fica ali perto de Donetsk. Então, Donetsk está aqui, Olenivka, em algum lugar aqui, um pouco mais abaixo aqui. Aqui é Olenivka, Olenivka aqui. A cidade que foi atingida aqui, aparentemente, por várias bombas, vários mísseis. Pode ser HIMARS, pode ser Storm Shadow, mas a cidade foi atingida pelos ucranianos. Bom, vamos falar um pouco sobre a linha de frente. A gente não tem informações sobre a ponte aqui de Antonivka, a cabeça de ponte ucraniana aqui. Não tivemos nenhuma informação. Isso é curioso. Por quê? A gente estava tendo informação sobre isso daqui do lado russo. Por quê? Os ucranianos estão em silêncio operacional, não falam nada. Os russos que estavam falando dessa cabeça de ponte, coisa e tal. E você lembra que ontem teve um comunicado oficial do Ministério da Defesa, dizendo que tinham acabado com isso, que não tinha mais nada ali, coisa e tal. Mas teve vários outros blogueiros militares russos que falaram depois que não, que ainda tem lá. A gente mostrou várias coisas, várias mensagens no Telegram, pessoas dizendo que não, ainda estão lá, ainda estão disputando, inclusive falando que tentaram atingir, o comandante foi ferido, tiveram que voltar e coisa e tal. Tem imagem dos ucranianos atingindo coisas aqui em Olesk e coisa e tal. Só que, aparentemente, o que aconteceu de ontem para hoje foi que o Ministério da Defesa russo emitiu uma ordem para parar de falar disso daqui. Aparentemente isso está deixando os soldados russos nervosos, então eles não querem que se fale mais sobre essa cabeça de ponte. Talvez eles tenham desistido, viram que não conseguem acabar com ela, então é melhor não falar para não deixar os soldados preocupados antes do tempo. Enfim, a gente não sabe o que está acontecendo justamente porque não tivemos informações aqui. Também não tivemos informações, mais uma vez, sobre a situação aqui próximo de Vasilívica. A gente sabe que os ucranianos continuam batalhando aqui, tentando tomar Jerebianchi. Não está fácil, os russos estão jogando mais reservas aqui na região, mas de qualquer forma essas reservas teriam que ser enfrentadas uma hora ou outra. Os russos estão tentando manter a linha de frente aqui, mas uma hora essas reservas vão acabar e aí os ucranianos vão comprometer a força principal deles para avançar nessa direção. Um outro ponto importante aqui, que a gente vai falar mais adiante, é a questão da usina de Enerrodar. Tudo indica que sim, os russos vão explodir essa usina nos próximos dias. E talvez a questão toda aqui seja justamente um grande arranjo estratégico de como fazer isso, porque pode ser que a ameaça dos russos seja justamente se os ucranianos avançarem aqui para Enerrodar, eles explodem a usina. E aí, como é que você resolve esse problema? Enfim, o que o pessoal está dizendo é que justamente o fato de que a comunidade internacional, o Ocidente, não deu tanta bola para a explosão da represa de Nova Karovka, ninguém falou nada, ah não, criticaram, reclamaram, coisa e tal, mas não teve sanção, não teve nenhum aviso de ajuda adicional para a Ucrânia, não teve nada nesse sentido. No final das contas, os russos se sentem agora empoderados para fazer isso na usina de Enerrodar. Enfim, não temos informação. Agora temos aqui na região de Orihiv. Orihiv, segundo essa mensagem aqui no Telegram russo, o Telegram lá é de um cara chamado Arcângel das Forças Especiais e coisa e tal, um dos nomes meio estranhos, mas enfim. O que ele está dizendo aqui, isso aqui é um russo falando, tá? O inimigo foi em operação de assalto, de avanço, nas posições do grupo 1430. Existem batalhas acontecendo nesse momento, tanto nossa quanto a artilharia do inimigo estão trabalhando com muita força. Não foi vista nenhuma tecnologia estrangeira a não ser os M113. M113 são APCs, são carregadores de soldados. É um blindado, mas a blindagem dele não é essa coisa toda. Ele tem algumas armas, mas essas armas não são armas muito fortes. A principal função dele é apenas transportar tropas de um lado para outro. E aqui o David D. lembra que no momento que você percebe que M113 foi capaz de atacar você pelo flanco. E o que ele está querendo dizer aqui? É porque o 1430, esse grupo aqui, fica justamente a oeste de Robotni. Ou seja, lembra que ontem a gente explicou que os ucranianos estavam avançando aqui a leste de Robotni e estavam justamente, já tinham feito algumas ações aqui em Novo-Procopivica. Então eles já estão aqui avançando mais a leste de Robotni. Parece que o que eles estão dizendo agora é que também estão avançando a oeste de Robotni. Ou seja, parece muito claro uma operação para fazer um cerco e tomar Robotni aqui. Os russos estão entrincherados nessa posição aqui. Isso aqui é um vilarejo pequeno, não é nada muito grande. Mas as posições defensivas ali foram construídas ao longo de vários meses. Então são posições muito difíceis. Tudo indica que os ucranianos estão querendo fazer uma pinça aqui para anular os russos que estão aqui em Robotni. O Novo-Reportes traz aqui também informações do Argonzo, que é um outro repórter russo, um outro correspondente militar russo. Aqui ele fala que também está tendo ataque, que o inimigo, no caso os ucranianos, estão pressionando as posições russas ali em Robotni e coisa e tal. Reze pelos rapazes. Vou rezar para eles irem para o inferno logo. Enfim, aqui está o Argonzo dizendo que na direção de Zaporizia, as forças armadas da Ucrânia, com apoio da artilharia, fizeram uma operação de ofensiva grande próximo de Robotni. Existe algum progresso. No leste, as forças ucranianas atacaram na direção de Lugovskoy. Lugovskoy, na verdade, é isso daqui. Luhivsk. Essas cidades, muitas vezes, têm diferença de grafia entre russo e ucraniano. É essa cidade aqui. A gente sabe também que os ucranianos... É um vilarejo, um vilarejo pequeno. A gente sabe também que os ucranianos já estão aqui em Lugovsk. Quase que liberaram a cidade ontem, mas os russos retomaram. Enfim, tem muita briga aqui em Lugovsk também. Os ucranianos conseguiram tomar um número de posições ali. As tropas russas atacaram em outros lugares aqui. Kaminevask, Novo Andrivka, Oryiv e Novo Danilovka. Mas não tiveram, aparentemente, ele não fala em nenhum sucesso. Ele comenta aqui de outros setores também, mas não teve nenhuma novidade nos outros setores. Aqui é a visão, a imagem associada a esse texto aqui do Argonzo. Então o Argonzo bota o texto e bota a imagem associada. E está aqui, o Ork é Robotny. É que o tradutor automático acaba traduzindo isso daqui. E Lugovsk é essa cidadezinha aqui, como eu mostrei para vocês. É Luhivsk, aqui nessa região. Quem falou sobre esse avanço aqui na direção de Oryiv também foi o Reporting from Ukraine. Esse canal aqui é muito bacana. Eu sempre recomendo o pessoal a se inscrever lá. Ele dá reportes diários, fazendo com o mapa aqui. E ele coloca que, como eu mencionei para vocês, os ucranianos claramente estão tentando avançar pelos flancos aqui em Robotny. Tanto a leste quanto a oeste. E segundo ele diz aqui, o avanço já é significativo, se você parar para pensar, desde o início da ofensiva. Cinco quilômetros de avanço. É lógico, quando você olha isso em comparação com tudo que eles têm que avançar, para chegar em Tokimak e depois para chegar em Melitopol, é muito pouca coisa. Mas o fato é, as pessoas estão muito com aquela ideia do avanço lá em Harkiv, que realmente foi muito rápido aquela contra-ofensiva ucraniana lá em Harkiv, mas a situação era outra. Lá os russos tinham falhas na linha de defesa, não tinham pessoal suficiente. Agora os russos fizeram a mobilização, tem bastante gente. Então tem uma defesa muito firme aqui na região. Os ucranianos sabiam que isso ia ser demorado, não ia ser tão rápido quanto o Harkiv. E a prova disso, como ele bota, é que as principais reservas ucranianas, as forças que efetivamente foram preparadas para fazer essa contra-ofensiva, ainda não entraram. O que a gente está vendo ainda é a preparação para a contra-ofensiva. São as tropas que já estavam aqui tentando limpar aquela parte inicial de mina, porque minaram muita coisa, botaram muitas minas aqui. As primeiras linhas de defesa aqui, até chegar na linha principal de defesa russa, onde efetivamente a contra-ofensiva deve entrar na fase mais aguda dela. Ele fala aqui como lá em Harkiv foi muito rápido, porque realmente depois que furou a primeira linha de defesa, só tinha uma linha de defesa, os ucranianos conseguiram avançar muito rápido em tudo lá. Aqui a coisa está como esperado. E eles falam, por exemplo, por que o Robotnik está levando tanto tempo para ser tomada? Embora seja um vilarejo com três, quatro ruas, existem oito peças de artilharia de grande porte ali dentro. Então essas peças precisam ser neutralizadas pelos ucranianos, senão eles não conseguem avançar na cidade. Então peças que ele fala que não são de artilharia, também tanques blindados ali dentro, muito fortes, que precisam ser neutralizados para os ucranianos conseguirem tomar robótica. E assim é em toda a linha de frente. Está na cara que os ucranianos estão querendo fazer esse avanço aqui em Robotnik, mas isso é natural que vai demorar a acontecer. Aqui também, na direção de Vélica Novosilka, a gente tem informações de avanços ucranianos aqui em direção a Staromayorsky e em direção a Priutnik. Mas nenhuma novidade em termos de área tomada por nenhum lado. Em Barmut, os ucranianos estão falando que os mobilizados que foram colocados lá em Barmut para defender a cidade, eles estão sendo forçados em fazer contra-ataques suicidas e quando se negam a fazer isso, eles acabam sendo punidos. Então ele fala aqui para um mobilizado do regimento 1428, ele fez um vídeo reclamando que o comando proibiu, tirou as armas deles depois que eles foram derrotados pela artilharia ucraniana, ao chegarem à linha de contato com os ucranianos lá. Ou seja, eles estão reclamando muito desse tipo de assalto de carne, que eles são jogados na linha de frente para morrer, só para impedir o avanço ucraniano ali naquela região. A gente tem aqui também um vídeo que infelizmente eu não posso passar, dos ucranianos tomando uma trincheira russa ali na região de Barmut, fazendo vários prisioneiros e mais uma vez um ato de perfidia, um prisioneiro russo, um prisioneiro de guerra russo, estava com uma granada debaixo dele para quando os ucranianos chegassem perto, a granada explodisse e ia matar o russo e os ucranianos. Felizmente os ucranianos perceberam o problema e só o russo acabou morrendo aqui, né? Enfim, mostra aí os desafios dos ucranianos tomando as posições russas ali em Barmut também. O Max está falando aqui que, para ser honesto, as coisas estão bem difíceis nos flancos de Barmut, tanto em Clichívica quanto em Berívica, porque os russos começaram a jogar várias reservas para manter Barmut a qualquer custo, né? A gente já tinha falado sobre isso, isso não deixa de ser positivo para os ucranianos, porque o fato dos russos estarem jogando reservas aqui significa que eles estão tirando essas reservas de outros lugares, então no final das contas está enfraquecendo a defesa russa de qualquer forma, né? Mas existem aqui os avanços em Berívica e também aqui ao sul em Clichívica. Estão difíceis, os ucranianos estão avançando, mas bem devagarzinho por aqui. E aqui uma curiosidade que surgiu num Telegram russo, então é importante notar que a gente não está revelando nenhum segredo aqui, os russos já sabem disso, mas os ucranianos têm usado triangulação entre drones para conseguir contornar as defesas de guerra eletrônica russas e também a distância, alcançar uma maior distância. Como é que eles fazem isso? Eles pegam um drone Matrice 300, que é um drone maior, um drone pesadão, e botam uma estação de repetição de rádio nesse drone. E essa estação de repetição de rádio controla os Mavic 3, que são drones menorzinhos, que aí conseguem ir muito mais longe e ainda contornar a defesa de guerra eletrônica russa. Então essa é uma dica que os ucranianos estão fazendo lá, como a gente está falando. Olha só, repara que eles usam frequências diferentes. Para você falar com Matrice e do Matrice para os Mavic, são frequências diferentes. Então eles conseguem botar o Matrice depois da guerra eletrônica russa, usando uma frequência, e aí dentro, já na área russa, eles usam outra frequência para os drones, e assim eles conseguem contornar essas defesas russas ali na região. Cara, fico imaginando a quantidade de novidade que a gente vai ter com guerra de drone ao longo dessa guerra, o quanto isso está desenvolvendo, o quanto isso está crescendo. E os ucranianos têm equipes inteiras destinadas a modificar drones, a alterar drones, a transformar drones em propósitos diferentes. Realmente é impressionante isso daqui. E de novo, não é mais segredo, os russos já estão sabendo que isso está acontecendo. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as contra-ofensivas feitas pelos ucranianos em seis setores da linha de frente, tiveram ganhos em várias áreas, e um ponto importante que eles falam aqui, como a gente já tinha mencionado, é que o Ministério da Defesa russo está tentando consolidar o controle sobre o espaço informacional russo. Então eles não querem mais, eles estão minando, eles estão tirando da jogada os bloggers militares russos que não repetem o framing desejado pelo Ministério da Defesa russo. Então, por exemplo, o Ministério da Defesa russo, no dia 1º e no dia 2, disse que as forças russas conseguiram repelir a cabeça de ponte ucraniana próxima à ponte de Antonívica. E fizeram uma celebração totalmente desproporcional, porque mesmo que tivessem tirado os soldados ucranianos dali, era uma pequena cabeça de ponte, não é como se fosse uma vitória enorme. Mas a gente falou isso no vídeo de ontem, para os russos parecia uma coisa fantástica, não conseguimos derrotar a cabeça de ponte ucraniana e coisa e tal, sendo que uma coisa bem pequena que havia ali, e que os ucranianos podem fazer de novo a hora que quiserem. E, além disso, lembra que depois disso a gente teve informações de alguns bloggers militares russos dizendo que não, que os ucranianos ainda estão lá, eles não conseguiram tirar os ucranianos de lá, não. E aí o que ele fala aqui, alguns bloggers russos, porém, contrários ao MOD, reportaram que também ainda havia briga ali naquela região, e que as forças ucranianas ainda mantiveram algumas posições próximas à ponte de Antonívica, ontem, dia 2 de julho. E aí, parece que o Ministério da Defesa russo mandou um aviso muito forte para esses bloggers militares, e é por isso que hoje a gente não tem nenhuma informação sobre a cabeça de ponte ucraniana aqui em Aeson. Os ucranianos já não falavam nada mesmo, e os russos agora não estão falando porque o Ministério da Defesa russo mandou eles ficarem quietinhos e que não pode reportar nada ali, porque supostamente acabou o problema, eles conseguiram tirar os ucranianos, então pronto. É lógico, é mentira, os ucranianos estão lá ainda, mas esse é o interesse da informação russa ali. Um ponto que eles falam aqui é que o fato da comunidade de bloggers militares russos comemorar um combate trivial desses, uma operação trivial dessas, indica que eles não acreditam que tenham nenhum outro sucesso maior do que esse para reportar nessa campanha da contra-ofensiva ucraniana. Bom, e o fato é, os ucranianos têm reclamado muito da falta dos F-16, eles foram prometidos já há algum tempo, já deveriam ter começado o treinamento dos pilotos ucranianos e coisa e tal, mas segundo diz o gato esperto ucraniano aqui, ele está dizendo que os pilotos ainda não começaram o treinamento nos F-16, né? E o Zelensky reclamou disso também, né? E dizendo que o Putin está já morto, o Putin já está fraco e que não há uma vitória da Ucrânia sem retomar a Crimeia. Enquanto a Crimeia estiver sob a ocupação russa, isso só significa uma coisa, a guerra não acabou ainda. E isso daqui, essa entrevista dos Zelensky, que ele também reclamou dos F-16 e coisa e tal, só mostra uma coisa, né? Talvez seja este o problema do Ocidente, talvez seja quem está segurando os F-16 é o Biden, é o governo americano. E por que ele está segurando? Provavelmente porque ele tem informações de que o Putin está muito mais fraco do que se imagina. E lembra, isso sempre foi uma preocupação dos Estados Unidos, da Europa como um todo, né? A Rússia cair, desabar, tem gente muito pior do que o Putin lá dentro. Então, esse desmanche do governo russo, eles querem fazer isso de forma controlada, eles não querem dar para os ucranianos, o que eles estão vendo é o seguinte, se a gente entregar os F-16 para os ucranianos agora, essa contra-ofensiva vai deslanchar, isso vai ser um caos para os russos, eles vão acabar, o Putin vai acabar perdendo totalmente o apoio, né? Essa, essa tentativa de golpe do Prigogin enfraqueceu demais o Putin lá na Rússia, se ele tiver uma outra notícia ruim agora, ele cai. E essa é a preocupação do Ocidente no final das contas, não dá tanta vantagem para a Ucrânia agora, justamente para evitar um colapso completo da Rússia, que pode resultar em alguma coisa muito pior do que o Putin lá no lugar, né? O lado cruel disso é que quem está pagando o preço disso são os ucranianos, né? Porque quanto mais essa guerra se estende, é mais o ucraniano que é morto por lá. Muito triste isso. Além disso, você tem a situação da usina de Zaporizia, né? O pessoal está falando aqui que, olha só, está mais do que certo, sim, com certeza, os orques vão destruir a planta, o pessoal está dizendo aqui. Dizem que nem todos os reatores estão em cold shutdown. Parece que um reator ainda está em hot shutdown, ou seja, ele ainda está gerando vapor. Isso significa que os ucranianos teriam menos de cinco horas depois que os russos fizerem o ataque para tentar resfriar os reatores lá de alguma outra forma e evitar um desastre nuclear na região, né? Então, é aquele negócio, a gente não sabe o que está acontecendo. Segundo, o pessoal está dizendo, a previsão é dia 5, dia 5 é depois de amanhã, que os russos fariam essa explosão na usina de Zaporizia, mas outros estão dizendo que, na verdade, eles botaram um monte de explosivos remotos, que a situação é se os ucranianos retomarem a usina, imediatamente os russos vão explodir a usina, né? Só que é aquele negócio, a grande preocupação dos ucranianos é conseguir impedir um ataque nuclear, um acidente nuclear. Eles teriam, então, cinco horas, uma vez destruído o sistema de refrigeração da usina, para recolocar a refrigeração ali e impedir um dano maior, né? Como é que eles poderiam fazer isso? Não sei. Talvez tenha tecnologia capaz de fazer esse tipo de coisa. Talvez seja isso que eles estariam trabalhando para achar uma solução nesse sentido, né? E talvez por isso que esse fronte aqui, justamente na região de Vasilívica, que é o fronte mais próximo de Enerrodar, está meio que parado justamente por conta de aguardarem uma informação sobre o que vai acontecer aqui com Enerrodar, né? Bom, o Tribunal de Raia criou o Centro de Informação para a Investigação dos Crimes de Guerra Russos, né? Então, o Tribunal de Raia já está se preparando para coletar as informações e responsabilizar os oficiais russos depois dessa guerra. Pode ter certeza isso vai ser muito necessário, né? O Rogov, que é um, entre aspas, o chefe da Zaporizia apontado pelos russos, né? Não é de fato que foi colocado lá pelos russos. Ele disse que conseguiu desvendar uma trama para matar ele. Então, botaram um vídeo aqui totalmente encenado, está na cara que é encenado isso daqui, das tropas especiais russas pegando o cara lá que iria matar o Rogov, não sei o que lá. Está na cara que isso é encenado. Ele deve estar com medo mesmo disso acontecer, então ele está dizendo para o pessoal olha só, viu? Se vocês tentarem, vai acontecer isso, né? Se tentarem, vão apegar a ele mesmo, né? Outra coisa interessante, o Shoigu falou ontem sobre a tentativa de golpe do Prigojin, né? Ele falou aqui o comentário dizendo que foi uma provocação, os planos falharam, primeiro e principalmente porque o grosso do... porque todo o efetivo das forças armadas russas demonstrou lealdade a seus juramentos e a seu dever militar, né? As provocações não influenciaram as ações dos grupos de combate e os soldados continuaram a seguir com suas tarefas que foram definidas para ele de forma brava e desinteressada, né? Pois bem, né? Só falta ele falar que, na verdade, teve um monte de soldado que jurou lealdade ao Prigojin, né? Bom, existem informações de que os hospitais militares russos próximos à linha de frente estão sofrendo de muita falta de equipamento e medicamento, né? Segundo eles estão dizendo aqui, apenas oficiais são evacuados para a Rússia, os soldados ordinários, né? Os soldados comuns são tratados sem anestesia, sem medicamento e todos os suplementos médicos que existem são providos por voluntários. No final das contas, parece que eles estão numa situação muito ruim ali em termos de equipamento médico, né? Felizmente, a Ucrânia tem uma rede de apoio muito maior nesse sentido porque tem o apoio do Ocidente e das pessoas também no Ocidente. Muitos voluntários têm feito esse tipo de apoio para hospitais lá na Ucrânia, né? Bom, isso daqui aconteceu em Cabardino, Balcária, na Rússia. Um residente local queimou vários corãs numa mesquita por lá. Ele entrou na mesquita, botou fogo aqui em vários corãs. O pessoal conseguiu jogar água e acabar com o incêndio, né? Mas ficaram bastante danificados os corãs. Os corãos... O plural de um corão é o quê? São corãos ou são corães? Eu não sei qual é o plural de corão. Enfim, o fato é que é mais um escândalo aí que aconteceu com a comunidade muçulmana lá na Rússia, né? É um absurdo isso. Vocês sabem, na religião muçulmana, o corão, ele é uma representação de Deus, né? Então você não... Já lá, então queimar o corão é uma blasfêmia, né? E a gente sabe que tem muita tensão entre católicos, entre cristãos ortodoxos, principalmente, em muçulmanos dentro da Rússia. E por falar em religião, também a gente ficou sabendo hoje que a missão de paz do Papa Francisco, adivinha? Não deu em nada, né? Esse pessoal que não está acompanhando a guerra, não sabe o que está acontecendo por algum motivo... Aliás, isso é muito comum, né? Quanto menos a pessoa sabe sobre o que está acontecendo de verdade, maior a chance de ela estar alinhada com a Rússia. A Rússia trabalha realmente no campo da desinformação aqui, do pessoal que não tem informação sobre o que está acontecendo na guerra, né? E aí acontece isso com o Lula, com o Papa, com esse pessoal comunista todo. Bom, uma outra informação que a gente teve foi que o FSB descobriu... Saiu uma reportagem no New York Times, está aqui a reportagem do New York Times, dizendo que os russos conseguiram avançar no monitoramento de aplicativos de mensagem como Telegram, WhatsApp, Signal e vários outros, depois do dia 24 de fevereiro do ano passado, ou seja, depois do início dessa guerra. Então, parece que eles desvendaram maneiras de conseguir, através de um software que é plugado direto na infraestrutura de comunicação, eles conseguem um monte de operações, um monte de informações sobre a informação que está trafegando ali, né? Então, parece que o New York Times teve acesso a um monte desses documentos descrevendo como é que funciona o software. eles não mostram tudo aqui, né? E o que eles falam aqui, olha só, o software não consegue interceptar mensagens específicas, mas consegue saber quando alguém está usando mais de um telefone, consegue ligar as relações de rede de uma pessoa com a outra, consegue triangular quais telefones estavam em quais locais em determinada hora. Olha só, se é isso daqui mesmo, se ele não consegue ler a mensagem, então isso daqui não quer dizer muita coisa, não, isso aqui no ocidente também já tem um monte de software que faz isso. A polícia federal aqui no Brasil tem software para fazer isso. Então, assim, não é nada muito novidade, nenhuma grande novidade no final das contas, né? A chamada para essa matéria falava coisas muito sérias, né? Não, depois da invasão da Ucrânia, eles conseguiram ler as mensagens, saber o que estava acontecendo em cada mensagem, do signal do WhatsApp e do Telegram, coisa e tal aqui, Signal, WhatsApp e Telegram. Mas não, na verdade, eles estão monitorando só a identidade das pessoas que mandam mensagens, né? Ainda é uma quebra de privacidade, não tenho certeza, só que não é nada revolucionário em relação que já tem aqui no ocidente, já tem em vários lugares por aí, né? Bom, uma outra reportagem curiosa saiu aqui no The Real Times, que eu nem sabia que existia esse tipo de coisa, eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas parece que eles fizeram essa reportagem com a Gazeta do Povo, ou seja, provavelmente eles traduziram a Gazeta do Povo para inglês aqui, né? E de fato, eles falam sobre o Grupo Wagner que tem uma presença grande na Venezuela, eu já falei sobre isso, é uma coisa arriscada mesmo esse negócio, né? Essa história toda de Rússia, Grupo Wagner, e coisa e tal, está muito mais perto aqui do Brasil do que o pessoal imagina, né? E de novo, o Grupo Wagner, ele ganha dinheiro, uma boa parte da renda dele vem justamente deles explorarem minas de ouro e outras coisas preciosas, minérios importantes lá na África, né? Para esse pessoal começar a fazer isso aqui no Brasil, invadir a Amazônia, começar a fazer a coisa aqui no Brasil, isso não custa muita coisa, não, eles já estão ali na Venezuela, já tem uma força armada que é significativa, muito melhor do que o exército russo em si, enfim, é bastante preocupante isso daqui, né? Parece que eles estão lá na Venezuela inclusive explorando uma mina de tórium, aqui, ó, minas de tórium, pontos de extração de tórium na Venezuela, né? Ou seja, isso é uma coisa preocupante realmente aqui no Brasil e ainda mais quando você lembra que o Brasil está cada vez mais marcado como uma incubadora de espiões para a Rússia, né? Ou seja, eu já falei, eu tenho falado isso desde o início dessa guerra, a quantidade de ligações da Rússia com o governo brasileiro é impressionante. Eu, sinceramente, eu não sei não, eu tenho a impressão de que o Brasil já está tão infestado de agente russo no governo brasileiro que o governo nem reage contra isso, né? A gente viu no início dessa guerra vários países europeus expulsando diplomatas russos acusados de espionagem, aqui na América Latina o Equador e a Colômbia também expulsaram diplomatas russos, o Brasil nada, nem investigou nada, não fizeram nada, não correram atrás de nada, eu imagino que não é porque não tenha não, é porque está tão infestado dentro do governo que o governo não consegue nem se mexer nesse sentido. E isso explicaria muita coisa, né? Por que que Bolsonaro, por exemplo, que sempre teve um alinhamento mais com o Ocidente do que com essas ditaduras comunistas e coisas, então por que que ele acabou tendo uma ligação com o Putin, ele apoiando o Putin nessa guerra? E sim, o Bolsonaro ficou do lado errado nessa guerra, eu sempre critiquei ele por isso. o lado neutro equivale a estar do lado do Putin, é a mesma coisa, não tem distinção nenhuma entre apoiar o Putin e ficar neutro nessa guerra. Então Bolsonaro estava do lado errado, mas é curioso, porque ao contrário do Lula, o Lula sempre se alinhou com tudo quanto é ditadura socialista do mundo, o Lula sempre se alinhou com o Irã, o Ahmadinejad teve aqui no Brasil na época que o Lula era presidente, o Lula sempre se alinhou com Venezuela, Cuba, todas as ditaduras de merda, o Lula se alinha automaticamente. Então era esperado que o Lula se alinhasse com a Rússia. A grande coisa é por que o Bolsonaro, que era alinhado com os Estados Unidos, que era alinhado com o Israel, que é alinhado mais com o mundo ocidental, por que ele também ficou para o lado errado? E a resposta que eu tenho para isso é que provavelmente ele foi muito mal assessorado pelas tropas brasileiras. Eu fico me perguntando realmente se o exército brasileiro não está tomado de agente russo aqui no Brasil. É a impressão que eu tenho, posso estar errado, mas a impressão que me dá é essa, né? E aqui o Wall Street Journal traz justamente uma matéria dizendo que o Brasil está começando a ficar preocupado que ele virou um céu, um paraíso para infiltrar espiões no resto do Ocidente. A ideia justamente é essa, o espião vem aqui para o Brasil, aí aqui ele cria uma identidade nacional, ele cria uma história de vida para ele para ele poder ir depois para os Estados Unidos, para a Europa, e coisa tal, sem ninguém desconfiar que ele é russo, na verdade, na origem. Os brasileiros em termos de biotipo podem ser qualquer coisa, brasileiro, louro de olho azul tem um monte por aí, negro tem também, índio tem, tudo quanto é tipo de brasileiro que você possa imaginar, tem, né? Então, a questão do passaporte brasileiro sempre foi desejado por conta disso. Espiões do mundo todo gostam do passaporte brasileiro porque ele serve para qualquer caso, né? O Kim Jong-un usou um passaporte brasileiro para... Kim Jong-un não, foi o pai dele, né? Agora eu não lembro. Um desses ditadores da Coreia do Norte usou um passaporte brasileiro para entrar no Japão em determinada época, né? E a outra coisa é isso, né? Aparentemente, a Polícia Federal aqui no Brasil, das duas, uma, ou ela está totalmente infiltrada por espionagem de outros países, por espiões russos, para o pessoal conseguir passaporte fácil assim, ou então a segurança da Polícia Federal é uma piada completa, uma peneira completa, que qualquer um invade aquilo ali e faz o que quer no sistema brasileiro, né? Porque hoje em dia você sabe, aquela época que você fazia a falsificação do passaporte, fazia um passaporte parecido, isso não cola mais, porque qualquer aeroporto que você vai, a primeira coisa que eles fazem é consultar o banco de dados do país que emitiu o passaporte para ver se o passaporte é legítimo. Então hoje em dia não dá mais para você só falsificar o documento em si, você tem que de fato infiltrar dentro da Polícia Federal aqui no Brasil e conseguir colocar aquele passaporte no sistema da Polícia Federal, né? Se eles fazem isso usando mecanismos de hacking, pode ser, tem um hacking lá dentro e bota os dados lá e aí produz o passaporte igualzinho, ou o que eu acho muito mais provável, eles têm agentes dentro da Polícia Federal para emitir esses passaportes com facilidade, aí eu não sei, mas realmente está mais do que na hora do pessoal começar a investigar esse troço aqui, que eu espero que realmente corram atrás disso. Infelizmente, com o Lula como presidente, não acho que isso vai longe, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.